Aelton, diga aí meu filho, como joga o Coelho América às nove e meia da noite do Independência hoje contra o Havaí, por favor. Pois é, o tricampeão brasileiro da Série B é o América, se Deus quiser será, Matheus Cavicchioli, Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo, Zé Ricardo Juninho, Ale, Ademir, que joga muito, Felipe Azevedo e Rodolfo e o Havaí, vão do Havaí também aqui, Clédson e Yuri Alemão, Betão, João Lucas, Ralf e Pedro Castro, Valdívia, Renatinho, Rômulo e Getúlio, vai comandar o apito Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo e não, aqui não está dizendo não, mas assistentes Miguel Catânio Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima. Quem que está indo embora do América e quem está chegando? O Sávio, né, informação do Carlinhos aqui, tem uma possibilidade de ir para o Rio Ave, que era o time que o Messias estava antes. Muito bem, isso postão está aí, ó, 996-428-473, liga agora, tem sete minutos para você ligar, sete minutos para você concorrer a esta linda camisa do América, será solteada segunda-feira. Olha, deu para a Ligue, deu o seu placado, o jogo América e Havaí, segunda-feira nós vamos sortear, tem tempo ainda, tem seis minutos. Olha, o Atlético, eu recebi hoje de um amigo meu daqui de Belo Horizonte, Bairro Santa Amélia, eu já falei nele, o Maicon, põe para mim, ó, ele é atleticano, eu vou ouvi-lo, lá da cidade do Porto nos acompanhando, gente, veja o que fala. Fala, Ramon, aqui é o Maicon, falando aqui diretamente de Porto, estou ligado aí no Horizonte Esportes aí, na audiência de vocês e eu queria saber a sua opinião, como é que vai o Galo, né, porque eu acho que o Galo tinha toda a chance de ser campeão esse ano, acho que deram a chance para a gente ser campeão e agora a gente perde o Keno aí nessa reta final, mas a esperança aqui não acaba nunca não, Ramon, quem sabe aí, né, a gente tem a sorte ainda e ainda traz esse caneco para o Galo. Parabéns aí pelo programa e muito sucesso para todos vocês aí. Ô, nosso, muito obrigado ao Maicon. Maravilha, Maicon. Muito obrigado ao Cidade do Porto, é. Isso, lá em Portugal. E olha, onde tem o bacalhau. E olha, que interessante, né, hoje à tarde, por volta de cinco e pouca da tarde, se não estão ganhando o horário, o Jornal A Bola, lá de Portugal, já dava a contratação do Hulk como fechada. É impressionante, os caras, igual o Jorge Nicola, quero mandar um abraço, o Jorge Nicola vai participar conosco aqui semana passada. Eu fico assim, fico feliz. Eu fico feliz, o jornal, você vê a bola de Portugal, hein, quer dizer, esse jornal deve ter sido rodado o... Não, não, é o jornal online. Ah, ok, de qualquer maneira. A tarde da manhã? Não, não, à tarde. À tarde. Então, tá aí, Maicon, a contratação do Hulk. Vamos montar a Liga da Justiça. Hein? O Atlético tá montando a Liga da Justiça. E aí, a Elton, nós temos quatro minutos, fala aí do Hulk, a chegada, não pode jogar esse ano mais, viu, gente? Pra esse campeonato, não. Bem, eu sei que muitos atleticanos vão ficar bravos comigo aqui. Mas tem que falar de horário, pô. Mas eu não passo pano pra ninguém. Eu não sei. Quem vai pagar são os quatro R's, a gente sabe disso, já foi inclusive enunciado, né, que eles iriam ajudar. Mas será que o Hulk seria um nome agora pro Atlético? Eu não acredito que seria a resolução de todos os problemas, não. Essa é a minha opinião. Mas, pode ser que dê certo. Mas eu, a Elton, se fosse o técnico ou quem paga, quem coloca o dinheiro, eu não traria esse jogador, não. Bom, Carlos, quero que você fale também, mas eu também não traria. Vou explicar porque quando chega nessa idade, o Hulk não é mais menino. O Hulk deve estar com 33 anos. 4 e 4. 34. 34. Enquanto ela tá voltando da Europa pra cá, e vem ganhando muito. Olha, tem mais. Da Europa na China. Da China. Não, ganha mais ainda. Porque o salário do São Paulo é 400 mil dólares por mês, viu? Eu falei errado que ele ganhava um milhão e pouco. 400 mil dólares por mês. Entre ele e comissão técnica. 2 milhões e lá vai pedrada. 400 mil dólares. Não tenho medo de encher o peito, o Carlos Cruz. E você acha que o Hulk vai chegar aqui pra ganhar menos de um milhão por mês? Não, ele é jogador caro. Mas eu vejo da seguinte forma. É custo-benefício. Se o jogador custa caro, se ele dá retorno, o clube conquista, faz bilheteria, faz grandes negócios com o atleta, ele se paga. Ele se paga. Agora, e futebol é risco. Também não tem como você dizer, ah, estou investindo um milhão, vou ter três milhões. Não, é risco. Nós entendemos isso que faz parte do contexto do futebol. Agora, é preciso olhar o todo. O atleta precisa de um atacante mais eficiente? Precisa. Agora, tem que arrumar a cozinha. Tem que arrumar aquela vergonhosa defesa, entendeu? Que é uma peneira que não segura nada. Não segura ninguém. Segura bem infantil. Quase tomou bomba do infantil do Santos. Agora, para completar rapidamente aqui, vou ler aqui uma estatística rápida do Hulk. Um minuto. Vitória. No Vitória, ele fez dois jogos, não fez gols. No Cachima, ele fez 14 jogos, 3 gols. No Sapore, 41 jogos, 26 gols. No Verde, isso no Japão, tá, gente? 55 jogos, 45 gols. No Porto, por isso tem uma identificação com Portugal, 170 jogos, 78 gols. No Zenic, da Rússia, 148 jogos, 77 gols. No Xangai, onde ele estava, 145 jogos, 77 gols. Na Seleção Brasileira, 15 jogos e 1 gol. Na Seleção Olímpica, 5 jogos e 1 gol. Então, ele é um artilheiro. Ele é um artilheiro, faz gol. Na China, faz. Então, chega no final. Me lembrei de um jogador que chegou de carro forte no Mineirão. Não, ganhando 1 milhão por mês. Júlio Batista. Júlio Batista. 1 milhão de reais por mês. Marconi era o dia, está demais. Desceu de helicóptero o Mineirão. Júlio Batista. Agora, chega o Hulk. Tomara que dê certo. Não pode jogar, mas já vai ficar dois meses recebendo sem fazer nada. Muito obrigado. Que Deus proteja o América essa noite. Eu estou torcendo como nunca. Você que ligou, 996-428-473. Segunda-feira, vamos soltar a camisa. Gente, fiquem com Deus. Bom final de semana. Usem máscara, álcool, gel e saúde a todos. Aliás, se espirrarem aí, saúde a todos. Muito obrigado. A boa noite.